Olha, aqui nós estamos na área externa do nosso galpão. Aqui nós temos posicionados três elevadores. A situação é dar condições de trabalho para os mecânicos das quais eles têm na pista ou no rali, que é trabalhar sem o elevador. Eles já trabalham preparado com a parte física deles, voltados para que desempenhem um bom trabalho embaixo dos carros, fazer manutenção. O caso dos elevadores é numa necessidade maior apenas. Eles trabalham realmente embaixo dos carros. Como era um rali. Aqui nós temos toda a parte de agregados, desmontados, sendo revisados e a parte de suspensão. Tudo isso já é voltado para a temporada 2010. Então tudo é criteriosamente examinado, revisado, para iniciarmos a temporada de 2010. A oficina de preparação das L200 Triton RS que disputam a Mitsubishi Cup Sudeste é motivo de orgulho para o Rali Brasileiro e para a Mitsubishi Brasil. A oficina de preparação das L200 Triton RS que disputam o Rali Brasileiro e para 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 o Rali Brasileiro. As emoções da 15ª temporada do Mitsubishi Motorsport Sudeste foram intensas. O Rali dos Cinco Alimentos está de volta nesse ano e promete muito, muito mais. O MIT TV te mostra uma retrospectiva de 2009 para você ir se preparando. Ajuste o cinto aí na poltrona e boa sorte. Ajuste o cinto aí na poltrona e boa sorte. O Mitsubishi Motorsport Sudeste, na temporada 2009, realizou provas nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Ribeirão Preto, Balneário Camboriú, Brasília, Itaipava e Campinas, no interior de São Paulo. A temporada 2009 ficou marcada pela estreia no Motorsports de uma grande novidade tecnológica, um novo sistema de apuração dos tempos por satélite. Foi a 15ª temporada de sucesso do maior rali de regularidade monomarca do Brasil. O Mitsubishi Motorsport também tem o seu lado filantrópico, arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene para instituições de caridade nas cidades em que as provas são sediadas. A festa do Mitsubishi Motorsport Sudeste, em 2009, começou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E após Ribeirão Preto, o Motorsport seguiu em busca de belas trilhas e muito divertimento, tendo como principal combustível o entusiasmo de seus participantes. Ah, é tudo gostoso, a gente já sai, já distrai a cabeça, já que faz um bem para a vida da gente, que a gente não faz ideia. Aí acabei me envolvendo, né, mais para ficar perto dos filhos e fazer um esporte que eles se envolvem, eles estão crescendo e é uma coisa que a família continua unida, né. Uma diversão também, né, um esporte. Isso aí é uma diversão, um relaxamento, é legal. A gente não sabia, quando a gente comprou o carro, foi uma surpresa descobrir que tinha mais esse plus aí, que é poder participar da corrida. Terceiro ano já juntos, correndo a família inteira. Piloto, navegador, zequinhas que também navegam e nos ajudam, né. A etapa de Brasília teve um percurso extremamente técnico e extenso e que agradou em cheio os competidores. A etapa também marcou o retorno do Motorsports para a capital federal, após dois anos de ausência. A trilha em Brasília tinha uma grande variedade de piso, como asfalto, cascalho, areia fina e pedra. A trilha em Brasília tem uma grande variedade de piso, como asfalto, cascalho, areia fina e pedra. Após Brasília, o Mitsubishi Motorsport Sudeste chegou em Curitiba e debaixo de muita chuva. Os participantes das três categorias, graduados, turismo e turismo light, começaram a se reunir para a largada ainda antes das oito da manhã no Parque Barigui, no centro da capital. O trajeto escolhido pela organização incluía áreas de reflorestamento repletas de belezas naturais e diversidade ambiental. Parece etapa que os competidores tiveram que trabalhar bem, não só nas características da pista, mas também com a chuva que caiu pela cidade desde as primeiras horas da manhã. Música 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 Os modelos da marca Mitsubishi tiveram um ótimo desempenho debaixo do Lamassau em Curitiba. A etapa de Belo Horizonte teve a estreia no Motorsports da nova Pajeiro Dakar, mais recente lançamento da montadora, que mostrou ter um autêntico DNA 4x4 ao esmanjar luxo e força para superar com desenvoltura os desafios das trilhas mineiras. Como acontece em todas as etapas, a categoria Turismo Light teve uma grande disputa em Belo Horizonte. Na categoria Turismo Light não se pode somar pontos como num campeonato, mas há uma distribuição de troféus e prêmios especiais por etapa. Música Música